O Superior Tribunal de Justiça anulou o instrumento de confissão de dívida que teria mascarado propina. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade de um instrumento particular de confissão de dívida firmado entre duas empresas que buscavam mascarar o pagamento de propina para funcionário público. De acordo com o processo, para receber mais de 18 milhões de reais relativos a um antigo contrato com o Estado do Tocantins, uma empresa teria sido orientada a pagar propina a um então secretário estadual por meio de outra empresa da qual ele tinha 99% das cotas. Para dar aparência de legalidade ao esquema, foi elaborado um contrato de locação de equipamentos no valor de mais de 8 milhões de reais com assinatura de termo de confissão de dívida. Supostamente em dificuldades financeiras, a empresa assinou um contrato, mas após receber os valores do governo do Tocantins, ela teria se recusado a pagar o montante previsto no acordo simulado. Como resultado, a empresa credora promoveu a ação de execução de título extrajudicial com base na confissão de dívida. Os devedores opuseram embargos à execução, alegando que o título era nulo, decorrente de contrato simulado que foram coagidos a assinar. Em primeiro grau, foi reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença. No STJ, o colegiado da terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrigui, entendeu ter ficado demonstrada a simulação do título executivo. Segundo a relatora, não há nenhuma nota fiscal que respalde o contrato de locação de maquinários e a perícia realizada demonstrou a desproporção entre o valor e os serviços contratados. Ao reconhecer a simulação do negócio e extinguir a execução, a ministra observou que eventuais ilicitudes estão sendo apuradas em ação de improbidade administrativa já instaurada.